Evangelho de Lucas, capítulo 19, a partir do verso 45, onde a escritura diz assim, Depois, entrando no templo, expulsou os que ali vendiam, dizendo-lhes, está escrito, a minha casa será casa de oração, mas vós a transformastes em covil de salteadores. Diariamente, Jesus ensinava no templo, mas os principais sacerdotes, os escribas e os maiorais do povo procuravam eliminá-lo. Contudo, não atinavam em como fazê-lo, porque todo o povo, ao ouvi-lo, ficava dominado por ele. Aconteceu que, num daqueles dias, estando Jesus a ensinar o povo no templo e a evangelizar, sobrevieram os principais sacerdotes e os escribas, juntamente com os anciãos. E o arguíram nesses termos, diz-nos, com que autoridade fazes essas coisas, ou quem te deu esta autoridade? Respondeu-lhes, também eu vos farei uma pergunta, diz-me, o batismo de João era dos céus, ou dos homens? Então, eles arrasoavam entre si, se dissermos do céu, ele dirá, por que não acreditaste nele? Mas se dissermos dos homens, o povo todo nos apedrejará, porque está convicto de ser João um profeta. Por fim, responderam que não sabiam. Então, Jesus lhes replicou, pois nem eu vos digo, com que autoridade faço estas coisas. Vamos orar. Senhor, nós estamos diante da sua palavra, do ministério do teu filho Jesus, nosso Salvador. Senhor, e hoje pedimos que o Senhor nos ensine, as estratégias que o Senhor Jesus teve, para estar diante das pessoas, defendendo aquilo que Ele era, aquilo que Ele cria, aquilo que Ele havia vindo fazer, e o seu amor no coração por aquelas pessoas. E que ao aprendermos com Cristo, oh Pai, possamos assim ser preparados para fazer a mesma coisa, proclamando o teu Evangelho, com os servos nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Hoje, eu tenho o propósito de olhar para esse texto da Escritura, que na verdade vai do capítulo 19, verso 45, até o capítulo 20, verso 8. Nós vamos dar uma caminhada no texto, lembrando que hoje nós estamos numa aula de escola dominical conjunta. Então, vamos seguir essa ideia, e nessa palestra, eu gostaria muito de visualizar com os irmãos, como Jesus tratava as pessoas que confrontavam a sua fé. Não é incomum as pessoas terem dificuldade em defender aquilo que Cristo é nas suas vidas, e quem eles creem ser Cristo. É aquela ideia de alguém chegar para você e perguntar, quem é Cristo? E você ter que dar uma resposta convincente, ou, porquê que você crê nele? Qual é a razão da sua esperança nele? E isso nos leva a defender a nossa fé, e a defender o Deus da nossa fé, usando a ferramenta que nós temos. E a ferramenta que nós temos é, a verdade. E a verdade, e a verdade para nós, está registrada nas Sagradas Escrituras. Esse é o mistério de uma comunicação cristã eficaz, que faz aquilo que é adequado. Existe até um termo técnico para isso, e eu só vou usar agora, só para mencionar a vocês, se chama apologética, ou defesa de uma ideia. No caso aqui, apologética cristã, defender aquilo que tem a ver com a fé cristã. E isso tudo tem a ver com comunicação. Como comunicar? Nós vivemos no mundo das comunicações fáceis, e bastante fáceis e desimpedidas. Vivemos no tempo da audiência, de uma comunicação, que transmite muitas coisas para nós. Algumas dessas informações são boas, são verdades, às vezes resolve problemas entre as pessoas, outras não são bem assim. Algumas pesquisas a respeito de relacionamento humano, e mais especificamente entre casais, diz que o primeiro motivador, o primeiro problema em número, em valor, de separações conjugais, é problema de comunicação. Consequente de uma comunicação, que não é capaz de resolver problemas entre as pessoas. Não são verdadeiramente os problemas que as separam, mas sim a forma com que as pessoas tratam esses problemas. Nem sempre o que nós falamos, sabemos muito bem, nem sempre o que falamos, não é aquilo que os outros entendem, ou compreendem. Quantas vezes nós ouvimos falar de amizades profundas, amizades verdadeiras, que acabaram devido ao problema de comunicação. Aqueles que tinham com grandiosa estima, passam a ser pessoas estranhas, evitáveis, e às vezes faladas na boca com malícia e de maneira inadequada. Se é tão difícil, comunicar adequadamente com pessoas, que convivemos tão intimamente, de uma forma tão intensa e longa, quanto mais é difícil travar um diálogo, com alguém que pensa de maneira diferente de nós, e às vezes tenta nos derrubar nos nossos argumentos. E a defesa da fé sempre vai ter esse tipo de luta, esse tipo de dificuldade. Como ter uma mensagem nos nossos lábios, que faça as pessoas se calarem e prestarem atenção, a nossa argumentação cristã. Essa é a nossa grande dificuldade e o nosso grande desafio, e creio eu, Jesus nos dá uma grande aula nesse texto que nós estamos lendo. Qual o contexto? Nós encontramos Jesus, na parte final do seu ministério terreno, pastoral, Ele saiu de Jericó e subiu para Jerusalém. Saiu de uma região mais baixa e foi para Jerusalém. E aconteceram algumas coisas, e tudo está aqui registrado em Lucas capítulo 19, a partir do verso 45. Jesus não está sozinho, Ele está com os seus discípulos que andam com Ele. E Ele acabara de entrar em Jerusalém. Essa entrada em Jerusalém não foi uma entrada comum de uma pessoa chegando numa cidade importante daquela época. Foi uma entrada que é chamada de entrada triunfal. Jesus foi recebido em meio a louvores, a grandes cantos, as pessoas fizeram uma grande parede de pessoas para recebê-lo, e cantavam bendito o que vem em nome do Senhor, e colocavam no chão as suas vestimentas para que Jesus passasse sobre elas, e colocavam palmas para que Ele pudesse ali, passar naquele lugar preparado por aquelas pessoas. Era uma atitude de honra, uma atitude de reconhecimento, de glorificação, e por que não dizer, certamente no coração de algumas daquelas pessoas, adoração. Havia o conhecimento, havia chegado na mente daquelas pessoas, que aquele homem que fazia prodígios, aquele homem que falava a verdade, aquele homem que convencia as pessoas a respeito da verdade, estavam ali. E aquele momento foi, um momento de muita glória, mas que depois nós vamos ver, que vai se tornar um momento de muito juízo. Quando Jesus entra em Jerusalém, e Ele chega no templo, o local onde Deus havia determinado, para que o povo o adorasse, aquele lugar simbolizava, a presença de Deus no meio do povo de Deus. O templo havia sido profetizado, desde muito tempo atrás, e nós encontramos isso nos escritos do Antigo Testamento, como local de adoração. O local onde Deus seria adorado, onde os sacrifícios seriam feitos, onde as pessoas chorariam pelos seus pecados, onde haveria a atitude dos sacerdotes, e sumo sacerdotes pelas suas vidas, eles eram reaproximados de Deus, porque o sangue do cordeiro era demonstrado diante deles, como aquele que viria, mas de uma forma simbólica. E quando Jesus entra dentro do templo, ao invés de ver pessoas ajoelhadas, pessoas chorando pelos seus pecados, pessoas contritas na presença de Deus, pessoas querendo fazer uma adoração, que tinha a ver com o coração, Ele encontra pessoas vendendo e comprando dentro do templo. Aquele pátio que deveria ser local de culto e oração, se tornara num local de venda e compra, local de negócios, local onde as pessoas haviam perdido completamente, a essência, o entendimento da essência da comunhão com Deus. O Senhor Jesus indignado, porque aquele mesmo povo que o recebera antes com glória, era o povo que fazia uma abominação dentro do templo de Deus, e Ele pega alguma coisa, esfiapada, cheia de pontas, e sai derrubando aquelas bancas, onde as pessoas vendiam animais para adoração, tinham lucros às custas da adoração, não observavam a verdadeira necessidade das pessoas, e Ele expulsa aquelas pessoas da casa, que Ele diz, a minha casa será chamada casa de oração. Capítulo 19, verso 45, e Jesus aponta naquele momento, exatamente qual é a sua identidade, e o seu ministério. Essa é a minha casa, e esse local, é local de oração. E percebendo o poder e a influência de Jesus sobre o povo, e como isso significava a ameaça, ao domínio religioso judaico daquela época, que tinha poder sobre todas aquelas realidades que ocorria no centro da adoração, que era Jerusalém, Jesus passa a ser perseguido, Jesus passa a ser questionado, Ele passa a ser testado, e até mesmo começa a correr risco, ou perigo de morte. Capítulo 19, verso 47, parte do texto que nós lembramos, diz o texto que diariamente Jesus ensinava no templo. Mas os principais sacerdotes, os escribas e os maiorais do povo, procuravam eliminá-lo. E essa expressão aí é matar mesmo, é acabar com ele, tirar a sua existência de entre eles. É muito interessante o texto registrar que queriam matá-lo, mas no verso 48 diz assim, mas eles não atinavam como fazê-lo. Eles não sabiam como fazer isso. Eles queriam que Jesus fosse eliminado, eles percebiam que Ele estava tirando a autoridade deles, como a verdade maior, que vinha do seu ensinamento e dos seus atos. Eles queriam destruí-lo, mas o texto diz, não sabiam como fazer isso. E diante desse contexto, eles começam a tentar de diversas maneiras, conseguir o seu intento. No capítulo 1, verso 1 diz, num daqueles dias, sobrevieram os principais sacerdotes e escribas com os anciãos. E eles vão começar a conversar e gerar uma situação, onde eles tinham uma estratégia para atacarem a Jesus. O texto vai nos mostrar que eles não estavam ali como os demais, a multidão que vinha atrás de Jesus para aprender. Eles estavam ali, armados, na linguagem, no pensamento, na sequência de ideias, porque eles queriam de alguma forma, através dessa estratégia, derrubar a Cristo. Quem eram eles? O texto diz que eram os sacerdotes. Os sacerdotes, eram aqueles que tinham a responsabilidade de conduzir a vida litúrgica e espiritual do povo. Eram aqueles que ficavam dentro do templo. Eram aqueles que dentro do templo, conduzia o povo na liturgia do culto. Eram aqueles que andavam fora, trazendo o povo em procissão. Eles andavam vindo de outras cidades, e eles vinham cantando salmos, cânticos de romagem, de romaria, de irem em direção a o templo de Deus para adorarem. Estes eram os sacerdotes, eles tinham essa responsabilidade litúrgica e espiritual do povo. Mas o texto diz que também tinha os escribas, e esses também tinham muita autoridade no meio do povo. Os escribas, eles tinham a responsabilidade de copistas, e de zelo, e de ensino da palavra de Deus. Eles tinham a responsabilidade de defender a fidelidade a Deus. Que até então havia sido revelada. Eles eram conhecidos como os defensores da lei. Aqueles que defendiam a verdade que estava ali. E eles então ao fazê-lo, eles eram aqueles que cobravam, eles apontavam o dedo. Eles determinavam situações de disciplina e tudo mais. Mas havia entre eles também, diz o texto, os velhos, os anciãos. E isso dentro da cultura judaica era muito importante. E quando olhamos a cultura oriental, vamos ver que isso é mais importante do que na cultura ocidental. Apesar de que isso está sendo revertido e graças a Deus. Os anciãos eram os homens mais velhos. E eles tinham a responsabilidade de julgar e tratar as relações das pessoas. Seja essa relação com Deus, seja com outras pessoas, seja com judeus, seja com não judeus. Eram pessoas que com a experiência da vida, com a experiência das circunstâncias da vida, eles entendiam que Deus havia burilado as suas vidas, preparado, moldado as suas vidas, para que eles pudessem fazer isso no meio do povo. Quem eram então, que vinham contra Jesus? Eram os sacerdotes, que tinham a responsabilidade espiritual. Eram os escribas, que tinham a responsabilidade de defender a escritura. E eram os anciãos, que tinham a responsabilidade prática de pastorear e de orientar as pessoas. E essa situação, dá a impressão de ser um inquérito oficial, da parte de um grupo chamado Sinédrio. O Sinédrio era formado exatamente por esse grupo. Pelos sacerdotes, pelos escribas e pelos anciãos. Havia uma expectativa de condenar a Jesus como blasfemador. E essa era a forma, que eles poderiam finalmente levar Jesus à morte. Se eles não conseguissem chamá-lo de blasfemador, ele não poderia ser condenado. Olha, ele adulterou a palavra, então a gente deixa de fora. Ele pegou a palavra e negou a escritura em algum ponto. Esse indivíduo está invertendo as sagradas escrituras. E a gente pode pensar, puxa vida, como eles são duros. É o mesmo contexto que nós usamos hoje na igreja. Se alguém diz que é crente. E pega a escritura e começa a adulterar a escritura. Começa a falar de maneira inadequada a respeito da salvação que há em Cristo Jesus. Nós falamos a semelhança de Paulo aos Gálatas, no capítulo 1. Ele diz, aqueles que adulteram a escritura são amaldiçoados. São anátema. Tem que ser deixado de lado. Então, observem bem que o princípio deles não era errado. Eles queriam que convivesse no meio deles, alguém que realmente seguia as sagradas escrituras. Só que eles não conseguiam entender que Jesus estava seguindo. Que a religiosidade deles é que estava fazendo com que eles se afastassem de Cristo Jesus. Eles não conseguiam entender que Jesus era o cumprimento das promessas que haviam sido feitas a respeito dele mesmo. Quanto ao Messias que havia sido chamado. Então, diante dessa expectativa de condenar Jesus. Nós vamos encontrar essa artimanha toda. Se você abrir comigo, eu queria sugerir que você abra em Mateus capítulo 26. Verso 63. Verso 63. Jesus, porém, guardou silêncio e o sumo sacerdote lhe disse. Eu te conjuro pelo Deus vivo que nos digas se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Respondeu-lhe Jesus. Tu disseste? Entretanto, eu vos declaro que desde agora vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Então, o sumo sacerdote rasgou as suas vestes dizendo. Blasfemou! Que necessidade mais temos de testemunhas? Eis que ouvistes agora a blasfêmia. Que vos parece? Responderam eles. A resposta foi. É réu de morte. Então, a blasfêmia foi a expectativa deles, ou chamar de Jesus de blasfemo, era o propósito dele. Por quê? É um ato afrontoso, mediante a qual a honra de Deus é insultada pelo homem. Era isso que eles queriam encontrar em Cristo Jesus. Como é que eles tentaram fazer isso? Eles fizeram isso, capítulo 20, voltamos a Lucas. Agora capítulo 20, nosso texto. Eles vão questionar quanto ao batismo de João. Capítulo 20, verso 1 ao verso 8. Depois, eles vão fazer questão quanto aos tributos. Depois, eles vão fazer questão, ou trazer questão da viúva e seus seis cunhados. Como é que vai ser esse negócio no céu? Tudo pergunta simples, não é? Para ver onde Jesus iria terminar. Capítulo 20, verso 1 ao verso 8. Eles estão fazendo aí o questionamento do batismo de João. E aí? Como é que é esse negócio do batismo de João e o batismo agora? Depois, no capítulo 20, verso 19. Diz o texto. Olha, como é que as coisas estão acontecendo? Como é que isso acontece? A quem que nós pagamos o tributo? Tem um negócio interessante no verso 20 do capítulo, capítulo 20, verso de número 20. Diz o texto que eles mandaram emissários que vigiam, que vigiam. Qual o propósito? Para verem se eu apanhava em alguma palavra, a fim de entregá-lo à jurisdição e à autoridade do governador. A ideia aqui é jurisdição, erro que exige julgamento. Essa é a ideia. E a autoridade do governador, é porque naquela época, o erro, que era teológico, ele era julgado pelo governador, porque o governador envolvia o governo romano de Roma, que tinha o poder de dizer, mata. Ou seja, eles podiam ter a vida espiritual, os princípios religiosos, mas eles não podiam penalizar. Então o que eles faziam? Eles montavam um processo, eles defendiam a acusação, eles davam um parecer, e colocavam esse parecer, submisso ao governador. E diziam, olha, para nós ele é culpado. E para nós, segundo a nossa lei, blasfemo é morte. Então eles mandam indivíduos para ficarem andando com Jesus e anotando, e percebendo, porque o que eles queriam é pegar Jesus Cristo em alguma palavra, a fim de julgá-lo, e entregá-lo para alguém que tem o direito de matá-lo. E eu fico pensando, como é que você defende a si mesmo, e aquilo que você crê, e aquilo que você é, diante dessa situação? Porque na verdade, você tem que defender algo muito grande, e as pessoas querem, não simplesmente conversar com você, e trocar ideia a respeito da fé. Eles querem matar você, eles querem destruir você, eles querem derrubar a sua fé, eles querem derrubar a sua esperança, eles querem fazer da sua fé, objeto de escárnio. Hoje a nossa defesa da fé, ela tem a ver com isso. Hoje as pessoas não querem nos matar, o que elas querem é nos derrubar. Essa é a grande diferença, mas aqui nesse texto, a intenção dessas pessoas, não era só derrubar Jesus, mas era, matá-lo. E mesmo assim, Jesus, os defende, ou se defende e vence. No capítulo 20, a partir do verso 27, diz o texto, que alguns saduceus, que não criam, que negavam a ressurreição, tinham dificuldades com a ressurreição, eles começaram a dizer, olha, e se uma mulher ficar viúva, e ela tiver que casar com um irmão, depois ela ficar viúva, e ter que casar com outro irmão, depois ficar viúva, e tiver que casar com outro irmão, porque na cultura judaica, quando a mulher fica viúva, e ela, e ele tem um irmão, e ele é solteiro, adivinha o que ele tem que fazer? Casar com a viúva, do irmão. E aí eles perguntam, e aí, se você crê nesse negócio de ressurreição, no céu, com quem ele vai ficar? Qual delas? E Jesus vai tratar exatamente, essa situação, e ele vai mostrar que o prazer no céu, não tem a ver com intimidade, entre homem e mulher, mas intimidade com Deus, que bastará ao cristão. E diz o texto, que logo depois, verso de número 39 e 40, mestre, diz o texto, respondeste bem, dali por diante, não ousaram mais interrogá-lo. Eles fizeram todos os testes possíveis, para derrubarem Jesus, mas o texto chega no final e diz, depois de tudo que eles tentaram, observa bem, eles chamam Jesus de mestre. Antes era blasfemador, vamos matá-lo, um embuste, mentiroso, nós não queremos no nosso meio, contra a fé, e agora depois de todo aquele contexto, difícil, Jesus não fugiu de tudo aquilo, eles terminam chamando Jesus de, de mestre, mestre. E diz o texto, não falaram mais nada. Vamos ver então, como Jesus, faz, esse processo todo. primeira coisa, as estratégias de Jesus, primeira delas, Jesus estava no lugar certo, e na hora certa, capítulo 19, verso 45, diz o texto, que Jesus entrou no, tempo, e dentro do tempo, Ele falou, essa casa é a casa de, oração, e é minha, casa. O que Jesus fazia, no verso 47, diariamente ensinava, no tempo, capítulo 20, diz que Jesus, estando ali, a ensinar o povo, no templo, e a evangelizar, Ele estava no lugar, onde Ele tinha que fazer, o que era propósito, para a sua vida. Qual era o propósito, da vida de Jesus? O propósito, do Senhor Jesus, era ensinar, mostrar para as pessoas, quem Ele era. o texto diz, que o propósito, dele, era apresentar, a boa nova, evangelizar, é, euangelion, significa, a boa nova, e Ele, era a encarnação, da boa nova. E eu fico imaginando, que, Jesus sabia, que Ele sofreria, dificuldades, e perseguição, tanto é, que em, João, a partir do capítulo, de número 14, Jesus começa a falar, para os seus discípulos, que estão indo para Jerusalém, e Ele diz, olha, eu vou, vocês ficam, mas eu vou mandar, um consolador para vocês, não Jesus, por favor, deixa a gente ir com o Senhor, não olha, eu estou indo lá, para Jerusalém, lá eu vou sofrer, não, não vá, e o próprio Pedro, diz, por favor Jesus, não faz isso, fica aqui com a gente, o Senhor não precisa, fazer isso, Jesus diz, sai para lá, Satanás, eu sei o que eu tenho que fazer, porque Jesus sabia, que por mais duro que fosse, era a função dele, pregar o Evangelho, no lugar certo, e o lugar certo, era Jerusalém, naquela época, a pergunta é, onde é o lugar certo, para defender a fé? Onde é o lugar certo, para proclamar o Evangelho? E muitas vezes, nós estamos preocupados, em pregar o Evangelho, no lugar, que não precisa ser pregado, a igreja, é lugar de crente, eventualmente, nós temos pessoas, que não creem no Senhor Jesus, e nós falamos de Jesus, mas é lugar, de nós falarmos, de crescimento em Cristo, para pessoas que creem, pregar o Evangelho, é no mundo, é lá fora, não é aqui dentro, evangelizar, é mostrar o amor de Cristo, ao pecador, que não tem esperança, é defender a fé, de um Salvador, que faz diferença, na nossa vida, é ao fazer isso, correr riscos, de sermos taxados, de sermos rotulados, de sermos colocados, em situações, ruins, que nós não gostamos, muitas vezes, mas Jesus sabia, que esse era o lugar, que Ele tinha aqui, talvez, naquela família, no meio, daquela parte da família, que não consegue, ainda compreender, o amor de Cristo Jesus, Jesus, certamente, sabia, que essas situações, ocorreriam, de dificuldade, de adversidade, mais do que isso, Jesus, planejara, tudo isso, com um propósito, complexo, aquelas coisas, não estavam, acontecendo, por um acaso, nós vemos, nos Evangelhos, Jesus ensinando, muitas vezes, mas, nesta sequência, de fatos, Ele estava, onde poderia ser, confrontado, e confrontar, aqueles, que o arguiam, e provavelmente, essas lideranças, não aventurariam, a questionar, Jesus, num lugar, onde poderiam correr, algum risco, tanto teológico, quanto físico, dentro de Jerusalém, quem mandava, eram as autoridades, religiosas, ali era o campo deles, ali era o lugar deles, ali era a situação deles, quem sabe, hoje, o lugar de defender, a ausência de fé, seja o campus universitário, que você jovem, que está na universidade, sabe muito bem, como as pessoas pensam, a respeito de Cristo ali, ou aquele professor, de teologia da universidade, que nem crê em Deus, e a escritura, é mero ensinamento qualquer, ou aquele professor, de filosofia, que consegue falar, de verdades, que consegue falar, de princípios, que consegue falar, da razão, e despreza, todo o sobrenatural, a graça, e o amor de Deus, assistiram um filme, chamado, Deus não existe? assistiram? é esse mesmo o nome, não é? hã? ah, Jesus não, é, Deus não está morto, é isso mesmo, Deus não está morto, esquece, Deus não existe, interessante, aquilo lá, não é? que rapaz corajoso, e no fim, de toda aquela história, que eu não sei, se é ficção, ou se é verdade, mas traz uma proposta, de defesa da fé, aquele professor dele, antes de morrer, ele entendeu, a sua necessidade, de Cristo Jesus, Jesus com, suas argumentações, ele gerava, as perguntas, posteriores, a aquelas, que já haviam sido feitas, a ele, é interessante, não foram, os escribas, não foram, os saduceus, não foram, os sacerdotes, ou os anciãos, que coordenaram, a conversa, Jesus faz o seguinte, ele está conversando, com eles, ele traz uma resposta, e aí ele traz, uma dica, e eles, pega a dica, e traz outra, para tentar, fazer Jesus cair, Jesus diz, ah, esse é um problema, do coração deles, deixa eu explicar, e aí ele, termina aquilo, ele percebe, que eles têm outra dúvida, e ele, dá a dica, e eles entram na dica, e Jesus resolve, o problema deles, e chega no final, eles dizem, mestre, não tenha medo, de defender, a fé cristã, se você, verdadeiramente, crendo, Senhor Jesus, mas faça isso, no lugar certo, o local, era importante, tanto para aquelas lideranças, como também para Jesus, a questão é, temos procurado, temos procurado, o lugar certo, e a hora certa, correta, para confrontarmos, as pessoas, a respeito da nossa fé, e o Evangelho, eu me lembro, da minha conversão, na mocidade, vivi, cresci, dentro da igreja, via acampamentos, e conhecia muitos, dos jovens, daquela época, que eram dessa igreja, no ABE, a gente carregando as malas, daquela ponte, indo a poeira, até lá, e achando a coisa mais gostosa, do mundo, e que hoje a gente tem, boas lembranças, nem vou falar, quantos anos atrás, meus companheirinhos, que aí estão aqui, mas eu não era crente, mas eu vivia na igreja, eu vinha para os acampamentos, eu vinha para aprontar, adolescente, não aprenda comigo, Deus aprontou comigo, Ele entrou no meu coração, Ele fez a obra dele, mas logo depois que Jesus entrou no meu coração, eu falei, agora eu tenho que falar de Jesus, para os meus colegas, de Araguarida, uma gloriosa, maravilhosa, tão fantástica cidade, não é seu Hernan? Só que os meus colegas, eram os colegas da balada, da bagunça, da bebida, da droga, havia no meio deles homossexuais, e eu pensei no meu coração agora, eu vou com tudo para cima deles, sabe onde eu fui? Para as baladas, para os barzinhos, para a porta dos barzinhos, que ficava todo mundo ali, hoje eu acho que ainda tem essas coisas, e achava que aquele era o lugar, de pregar o Evangelho para eles, sabe quantos deles me deu atenção? Nenhum, nenhum, sabe porquê? Lugar errado, hora, errada, eles não estavam ali, para ouvir o Evangelho, eles não queriam ouvir o Evangelho, nós precisamos pedir a Deus, Senhor, me dê sabedoria, para onde ir? O apóstolo Paulo, diz para Timóteo, que nós temos que pregar o Evangelho, seja oportuno ou, não, não havia em Paulo, o desejo de conduzir, a uma atitude de, desespero, mas sim de levar as pessoas, diante, da oportunidade, clara, que Deus dá, que Deus mostra, e que, não somos nós que geramos, Senhor, abre os meus olhos, para ver se esse é o momento, se essa é a hora, jamais, o Senhor Jesus, seria convidado, a evangelizar, e ensinar no tempo, se isso, não tivesse sido, preparado, planejado, por Deus, os judeus, não permitiriam, que isso ocorresse, mas, Jesus planejou, e o Pai fez, segunda estratégia, de Jesus, Ele usou, os argumentos, de maneira, adequada, verso, 3 e 4, do capítulo 20, diz o texto, respondeu-lhes, também eu vos farei, uma pergunta, dizei-me, o batismo de João, era dos céus, ou era dos homens? E aí, Jesus, deu uma resposta, para eles, diante de uma pergunta, qual era a pergunta? Olha aí o texto, verso de número 2, com que autoridade, fazes essas coisas? Quem te deu, essa autoridade? Aí Jesus diz, olha, batismo de João, que autoridade, que ele tem, dos céus, ou dos homens? O que vocês falam, de João Batista? Todo mundo sabia, que João Batista, era profeta, aí eles disseram, se a gente disser, uma coisa, que é dos homens, eles vão apedrejar a gente, se é de Deus, vão falar, Jesus também é de Deus, porque ele falou de Jesus, eis o cordeiro, de Deus, que tira o pecado, do mundo, não tem jeito, Jesus fez a resposta, exata, a resposta dele, foi uma pergunta retórica, que não tem jeito, de errar, ele usa, um argumento lícito, e contextual, apesar de ser muito difícil, para aqueles líderes, religiosos, tratarem de algo, em momento algum, eles tiveram iniciativa, para resolvê-lo, ou tratá-lo, mas, Jesus sabia o que fazer, ele pegou algo, que estava acontecendo ali, e aplicou, vocês conhecem João Batista? Conhece? Todo mundo conhece, ele é profeta, ou não é? É de Deus, ou não é? O contexto, me leva, a agir de maneira adequada, quando eu uso, adequadamente, a palavra de Deus, o uso adequado, dos argumentos, autorizados, se você quiser vencer, um debate, a respeito de Cristo, e a sua fé, o seu argumento, tem que ser, bíblico, fundamentalmente, bíblico, tem que ser, a verdade de Deus, e não, os seus argumentos, filosóficos, tem que ser, a verdade de Deus, porque a verdade de Deus, diz a Escritura, que é ela que, liberta, é ela que, santifica, é ela, o Evangelho de Deus, que torna o homem, capaz para, a salvação, é a verdade de Deus, o Evangelho de Deus, que, molda o homem, porque ela tem utilidade, para corrigir, e para fazer, tantas outras coisas, que Paulo fala, em 1 Timóteo, ou 2 Timóteo, capítulo 3, lembre-se disso, nós temos, uma igreja, que, muito, em muito, tem sido, negligente, com a sua condição, e com a sua capacidade, de argumentação, porque nós temos, muitas vezes, visto, que a igreja evangélica, brasileira, ela sabe, muito pouco de Bíblia, muito pouco de Bíblia, lê muito pouco a Bíblia, não sabe defender a fé, porque não conhece a Escritura, quando o apóstolo Paulo, fala a Timóteo, que ele tem que se preparar, para o ministério, diz que ele tem que estar apto, para responder, a respeito da sua fé, daquilo que ele cria, como é que eu vou estar apto, a responder, a respeito do Deus da Escritura, se eu não conheço, Deus da Escritura, e muito menos, a Escritura desse Deus, a eficácia, o poder da igreja, na defesa da fé, está no conhecimento da Escritura, no manuseio da Escritura, não é incomum, você dizer para alguém, Abramo Zem, aí alguns dizem, Novo Testamento caminha, caminha nada, as pessoas não dão conta, nem de abrir os livros, os livros do Novo Testamento, que é o mais usado, Antigo Testamento, poxa vida, eu vou lá no índice e olho, eu nem sabia o nome desse Abacuque, essa é uma grande verdade, essa é a verdade, da igreja evangélica brasileira, e nós fazemos parte disso, o interessante é que, nós precisamos disso, porque nós somos tanto proclamadores do Evangelho, como defensores do Evangelho, que é a verdade, quando o Senhor Jesus argumentou com aquelas pessoas, Jesus argumentou com aquelas palavras, e aqueles argumentos consistentes, mas a pergunta daqueles homens foi, foram inconsistentes, porque eles queriam questionar uma autoridade que Jesus tinha, eles começaram tudo errado, Jesus usou um argumento lícito, e autorizado por Deus, Lúcifer, fez uma apologia falsa, o diabo, diante da mulher, Eva, lembra? pegou as Sagradas Escrituras, e fez o quê com ela? Torceu, inseriu certos detalhes, quando a mulher viu, já estava ela dizendo algo a mais da Escritura, que não devia dizer, e ele foi cativando o coração dela, a hora que viu ela, pegou, comeu, deu para o homem, ele também ludibriado, comeu, e aí começou toda a situação, ele fez uma apologia para a destruição, ele pegou a verdade e, torceu, quem distorce a Escritura? Paulo diz, que é anátema, e eu já disse hoje, em Apocalipse, diz que se alguém acrescentar, qualquer coisa, até mesmo um pontinho, é anátema, na Palavra de Deus, terceira coisa, mantenha o diálogo, até alcançar o objetivo, Jesus, ele, apesar das lideranças eclesiásticas, tratarem Jesus como um inimigo, Jesus os tratava como pessoas a serem convencidas pela verdade, e Jesus fazia isso pelo amor, ele não estava ali para destruir aquelas pessoas, a Bíblia diz que Deus ama as pessoas, nós não vemos Jesus em momento algum, deixando de falar a verdade, contudo, não era simplesmente para acabar com o relacionamento e a conversa com aquelas pessoas, mas para gerar um entendimento que os levaria ao arrependimento e a fé, era isso que Jesus queria, na apologética, ou na defesa cristã, nós devemos aprender a viver com ideias diferentes, e isso é muito difícil para nós, você pensa diferente de mim, na cultura brasileira, alguém que pensa diferente é inimigo, não é? eu torço para o melhor time do Brasil, o timão, todo mundo sabe qual é, quem não torce para o timão no Brasil, torce contra, não tem time mais odiado no Brasil do que o timão, o melhor time do país, está vendo? já está todo mundo fazendo assim, e assim, só os corintianos que estão, e essa ali, a irmãzinha já fez assim, mas o resto, franziu a testa, é a mesma coisa de política, se tiver no nosso meio, alguém que está defendendo o Lula, coitado dele, é como se fosse coisa do diabo, eu estou falando alguma mentira, não, e vocês sabem disso? sobre fé é a mesma coisa, e às vezes até mesmo, dentro da igreja evangélica, ixa, se não é reformado, não é crente, será? é isso mesmo? o que que realmente salva alguém? é crer em Jesus como salvador? ou modelo de teologia? às vezes nós defendemos ideias, mas não temos a noção, de que as pessoas são mais importantes, do que as ideias, e Jesus fez isso, aquelas pessoas eram mais importantes, e Ele manteve aquele diálogo, para que elas pudessem crer, e o texto nos mostra, que o final daquela conversa, foi que muitos creram, sabe o que Jesus fez? diz o texto, que Ele encomendou eles para os discípulos, e falou assim, agora vai pastorear eles, capítulo 20, verso 45 e diante, Jesus pega aquele grupo, que converteu e diz, agora pega esse grupo, que aceitou e, trabalha com eles, porque eles são crentes, Ele foi até, aquelas pessoas aceitarem a Ele, a partir daquele momento, Ele sabia que não precisava mais, os outros, a única coisa que eles queriam, é brigar, e não era essa a proposta, do Senhor Jesus, essa era a intenção, do Senhor Jesus, o argumento do Senhor Jesus, foi muito convincente, o juízo de Deus, no devido tempo, vai ser manifesto, e quanto àqueles que não creram, no verso 47, Ele diz, estes sofrerão, o juízo muito mais, severo, esses aqui, discípulos meus, apóstolos, pastoreiem, os outros, o Senhor cuida deles, o Senhor cuida deles, e a última coisa, que eu quero dizer para vocês, como estratégia de Jesus, Jesus sabia, como quando parar, do debate, e como fazê-lo, a gente vai brigar, a gente vai falar, a gente vai defender, até o fim, qual é o fim? Essa é a questão, tem o fim, tem limite? Claro que tem, no verso 41 ao 44, do capítulo 20, diz, mas Jesus lhes perguntou, como podem dizer, que o Cristo é filho de Davi? Visto como o próprio Davi afirma, no livro dos Salmos, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te a minha direita, até que eu ponho os teus inimigos, por extrato dos teus pés, assim pois, Davi lhe chama Senhor, e como pode ser ele, seu filho? Jesus está arrematando, a sessão de perguntas, ao postular, uma, a ele mesmo, usando a escritura, o problema que levantou, surge do hábito, na antiguidade, de considerar, gerações anteriores, como maiores, e mais sábias, do que a geração presente, mas, o que Jesus estava dizendo, ser filho de Davi, não faz a mim, menor do que ele, porque eu sou Deus, e ele é filho de Deus, eu sou, quem ele disse, que eu seria, porque Davi falou, a respeito dele, a luz disso irmãos, como aplicar na nossa vida? O que eu quero, que os irmãos entendam, é que essa, tarefa, bíblica, cristã, de pregarmos o Evangelho, e defendermos a fé, foi dada por Cristo, e Cristo, não só, deu essa, tarefa a nós, mas também mostrou, como isso acontece, ele mostrou, que, nós precisamos, aprender com ele, e para aprendermos com ele, primeira coisa, eu preciso conhecê-lo, e conhecer o ministério de Cristo, eu preciso ver os detalhes, do amor de Cristo, por mim, e pelas pessoas, e como ele tratou tudo isso, nos mínimos detalhes, se eu pego partes pequenas, como o sermão do monte, eu vejo tantos detalhes, ou outros momentos, como Mateus capítulo, 23, 24 e 25, que fala de escatologia, e eu vejo tantos detalhes, eu preciso aprender, com o Senhor Jesus, como enfrentar, cada uma dessas situações, para isso, eu preciso, ler, a revelação, a respeito de Cristo, que é a escritura, segunda coisa, lembrem-se bem, que, diante da, do desafio, eu tenho que, ter, a intenção, de ouvir, e ver, as oportunidades, que Deus me dá, você não sabe, como fazer isso, não sabe o momento certo, peça para Deus, me dá discernimento, que hora que eu falo, não é qualquer hora, tem muito crente, que é meio, eu vou usar uma expressão, não sei, se essa é a expressão correta, é chato, ele só fala aquilo, aquilo é muito importante, mas a vida, tem a ver com, o que eu vivo, no dia a dia, a partir daquilo, então, observem bem, que eu preciso estar no lugar certo, na hora certa, mas quem vai me dar, essa sabedoria, é Deus, peça a orientação, Jesus sabia, e Ele planejou, eu não sei, mas Deus planeja, e você pode esperar, esse planejamento dEle, essa oportunidade, e peça a oportunidade, segundo, quando você tiver que, terceiro, quando você tiver que responder alguém, pense bastante, porque o seu argumento, vai ter que ser melhor, do que o argumento do outro, e para o seu argumento, ser melhor do que o outro, você tem que ter o argumento certo, e mais uma vez, o argumento certo, é a verdade, e a verdade, está na escritura, mantenha a oportunidade, até na hora, necessária, para alcançar o objetivo, e peça a Deus sabedoria, quando parar, o objetivo, não é seu, o objetivo, é de Deus, você só está sendo usado por Ele, como instrumento, lembre-se disso, qual o objetivo, que Deus tem, em colocar, nessa situação, Ele é que tem o objetivo, eu tenho que entendê-lo, e eu tenho que alcançar, o objetivo de Deus, na vida daquela pessoa, às vezes, o objetivo de Deus, é salvar, mas às vezes, como diz o verso 47, é só colocar, a mais brasa quente, sobre a cabeça, daquela pessoa, que Deus, na sua bondade, mantenha em nós, essa disposição, falar sobre esse assunto, não é fácil, não é fácil, quando eu ensino, essa matéria, no seminário, é o último semestre, do último ano, o aluno, tem que ter estudado, todas as teologias, todas, ter feito, todas as partes bíblicas, de estudo bíblico, ele tinha que ter feito, todas as exegeses, e análises textuais, no original, e todos os trabalhos, e aí eu dou a matéria, chamada, defesa da fé, sabe porquê? Porque eu tenho que, cobrar, daquele, irmão, o uso, daquilo que Deus, tem lhe dado, você tem, participado de um seminário, há quantos anos? Quantos anos, você faz parte da igreja? Há quanto tempo, Deus tem ensinado a escritura? Eu creio que agora, é hora de você ouvir, que tudo que Deus lhe deu, até agora, é para que você, defenda a fé, e proclame, o evangelho, com fidelidade, que Deus, na sua misericórdia, nos capacite para isso. e aí, você tem, a sua misericórdia, e aí, E aí